Oi, pessoal, hoje é dia 31 de março e nós estamos aqui com o senador Ricardo Ferraz, o senador Jair Medeiros, eu, Bia Kicis, Carlos Amelli, Patrícia Bueno, Ricardo Norato e todo o pessoal André, Renatinha, todo o pessoal aqui, porque viemos dar a entrada agora a uma representação contra Dilma Rousseff, futura ex-presidente do Brasil e Jacques Wagner. Então, estamos aqui fazendo essa representação, tendo em vista essa coisa vergonhosa de distribuição de cargos com o dinheiro público, uma coisa que afronta nós, cidadãos de bem, essa compra descarada de parlamentares para que não ocorra o impeachment. Então, estamos aqui nesse ato de cidadania e aqui representados por dois senadores da República, imbuídos nesse mesmo espírito de todos nós, cidadãos brasileiros, para pormos fim a essa pouca vergonha na nossa cara. Esperemos agora que Janot dê prosseguimento a essa representação para que obste esse processo. senador? É isso, essa é a nossa expectativa. O que o Brasil está assistindo de maneira estarrecedora é essa negociação escancarada da presidente Dilma e dos seus ministros, vendendo a República Brasileira em troca de votos no Congresso Brasileiro. Isso já foi tentado lá atrás, não deu certo, mas nós estamos denunciando essa prática corrosiva, corrupta, delinquente, na expectativa de que a Procuradoria-Geral da República possa, na prática e de fato, processar a presidente da República e investigar todos esses fatos que são fatos, assim, estarecedores. É a República Brasileira indo à feira, uma verdadeira xepa, sabe, fim de festa, como se fosse o baile da Ilha Fiscal. É um governo que se propõe a tudo e a todos, sem qualquer preocupação com o critério, sabe, com o método, enfim, é um governo inescrupuloso. Senador, uma palavrinha? Nós estamos aqui, acima de tudo, buscando a proteção da Constituição. A Constituição é clara, a independência entre os poderes, ela é uma cláusula da qual não podemos prescindir. E a presidente, de forma escancarada, em rede nacional, através do seu ministro, através dela própria, está trocando votos, trocando cargos a troco de votos. É a redição do mensalão, mas só que dessa vez de forma escancarada, em rede nacional, porque perderam o escrúpulo, perderam todos os limites que possuem. E para dar limites, quando um poder exacerba, nada melhor que a justiça, nada melhor que os poderes constituídos. Por isso estamos aqui na Procuradoria-Geral da República, porque o MPF tem sido uma das pilares astras, que tem norteado e segurado essa nossa democracia. Muito obrigada, muito bem. Seguimos dando notícias. É isso aí.